Música Bora cantar mais um Repenque? Então, som no violão! Ela existe na lagoa e também no oceano Vive correndo no rio e entrando pelo cano Mora embaixo da terra E dentro do corpo humano É usada pra beber e também pra cozinhar Irrigar a plantação e pra sede saciar Sem água nós não vivemos Temos que economizar É isso aí! Eu sempre fecho o chuveiro na hora de me ensabuar Assim, economizo muita água na hora do banho Até o próximo Repenque! É isso aí! Eu sempre fecho o chuveiro na hora do banho Eu sempre fecho o chuveiro na hora do banho Eu sempre fecho o chuveiro na hora do banho Eu sempre fecho o chuveiro na hora do banho